Vem com a gente, vem dançar Nossa, se bata pra pirar Fazendo a peça, chega logo, vem pra cá Vem com a gente, vó dançar Todo mundo tá dançando Todo mundo tá agitando Safero se bata Ela tá chegando Vem com a gente Isso faz parte TMZ, Mixagem, Estrela, Assis Quero ver, quero ver, quero ver Isso aqui é CD ao vivo Tá no mero 1 de Araguaína, Tocantins Safero se bata, bora Se aqui tu quer putaria Pode vim que hoje tem Alô, Simone Santos Pode vim que hoje tem Você levanta pra caralho, porra É DJ, 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 DJ E faz isso que não é isso Sai que bunda que você tem O bagulho tá louco Prepara pra dançar O nome é saber o se bata Chega pra cá Meu Deus, que coisa louca Eu fiquei alucinado A se bata tá colando Batendo forte, tá do lado Batendo forte, tá do lado Por isso que eu falo Toda vez que esse sorriso toca Não tem tempo se você não dança Só presta, só presta Se a chibata toca Se a chibata toca Isso é uma arte Pra determinada Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma, Toma Tchau, tchau.